Antes de começar o vídeo, eu gostaria de informar que segunda-feira nós não teremos a nossa live semanal, que está se tornando semanal por conta do feriado. E recentemente eu vi uma entrevista que o João Iles deu, ele está em Portugal, o João Iles, você se lembra muito bem o que aconteceu com ele, ele estava sendo ameaçado, já andava escoltado, foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro, mas antes de tomar posse ele renunciou ao seu cargo e solicitou asilo no exterior temendo a sua vida, temendo pela sua vida. E quando houve esse episódio do João Iles, eu fiz um vídeo, vou deixar aqui na descrição, que eu critiquei bastante a postura de algumas pessoas, porque somente o fato de um deputado, um político ter que andar escoltado já mostra que a nossa democracia está frágil, porque as ideias dele são ideias que precisam de proteção. Então nós não temos um ambiente livre e propenso para que nós possamos falar as nossas próprias ideias. E hoje, João Iles amanhã pode eventualmente ser alguém do partido de Bolsonaro e depois eventualmente um jornalista. Então eu fui muito crítico àqueles que criticaram João Iles. Só que havia uma outra narrativa de que João Iles pediu o asilo, ele renunciou ao seu cargo com parte de um plano todo para a desmoralização do Bolsonaro, para a desmoralização do nosso país. E essa é uma narrativa que a gente tem que sempre considerar, mesmo na época parecendo ser uma narrativa frágil, é uma narrativa que até certo ponto tem os seus sentidos. E agora, por conta do próprio João Iles, essa narrativa ganhou um pouco de força durante essa semana, onde ele fez uma palestra, deu uma palestra em Coimbra, em Portugal, e ele falou um absurdo imenso de que Bolsonaro ganhou as eleições por conta da homofobia. Foi a homofobia que deu a vitória a Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. E óbvio que isso é um exagero imenso de João Iles e ele só fortalece a narrativa da direita de que toda a saída dele foi um exagero, não era necessário ele ter saído, porque as ameaças não eram ameaças tão contundentes assim, que, na verdade, ele se acovardou e isso faz parte de um plano para desestabilizar o governo Bolsonaro. E quando você olha, é óbvio que esse argumento do João Iles, ele não faz um mínimo de sentido pelo seguinte, quando ele fala que é a homofobia que deu a vitória a Bolsonaro. Bolsonaro foi eleito com 58 milhões de votos. Então, o que significa que nós temos 58 milhões de homofóbicos no nosso país? Claro que dentro desses 58 milhões, nós tivemos eleitores que se identificaram com esse discurso, que se identificavam, se identificaram e se identificam com esse discurso do Bolsonaro, porque são homofóbicos de fato. Mas não são todos que são homofóbicos. Para você ter uma ideia, a Dilma foi eleita em 2014 com 54,5 milhões de votos. Então, esses quase 3,5 milhões a mais se tornaram homofóbicos? Haddad, por exemplo, teve 47 milhões de votos. Uma diferença de Haddad para Dilma de 7,5 milhões. Esses 7,5 milhões se transformaram, se tornaram homofóbicos? Não, com certeza não. Então, isso é um grande exagero da parte de João Iles, que só favorece, só municia o discurso da direita. Por que, então, Bolsonaro foi eleito? Você sabe, tem a questão do antipetismo. Mas existem outros motivos que vão além do antipetismo e eu gostaria de apresentar aqui para vocês hoje três desses motivos. O primeiro deles é o chamado vazio existencial. Todos nós temos um vazio existencial dentro de nós que a gente precisa preencher com alguma coisa. Pelo menos é o que fala a vertente da filosofia existencialista. Algumas pessoas preenchem com o seu time de futebol. Outras pessoas preenchem com uma causa, como, por exemplo, o direito dos animais. Outras preenchem com o trabalho. Outras preenchem com a família. Alguns outros adotam uma postura autodestrutiva preenchendo esse vazio existencial com álcool e drogas. Cada um vai preencher isso de alguma forma. E muitas pessoas, quando viram o início da jornada de Sérgio Moro lá atrás com a campanha, com toda a operação Lava Jato, muitas pessoas viram aquilo como sendo a causa da vida delas. Então, nós tivemos muitas manifestações. Essas pessoas foram, principalmente a classe média, foram às ruas. Essas pessoas foram às ruas e entoaram palavras de ordem, entoaram palavras de apoio a Sérgio Moro, porque eles estavam limpando o nosso país. Eles viam naquilo uma causa para a sua própria existência. Eles viam naquilo uma oportunidade para, pela primeira vez na vida, se sentirem úteis, se sentirem alguém perante a nossa sociedade. Porque a classe média, o sonho dela é sempre ser elite, não vai ser elite. Porque a elite é uma faixa muito restrita de pessoas. No máximo, algumas pessoas ali do medião, da média, classe média, podemos dizer assim, vai chegar a ter a alta classe média, mas são muito poucos. Então, a vida de muitas pessoas, elas perdem o sentido, é uma vida medíocre. Mas não medíocre no sentido pejorativo, no sentido original da palavra, médio. Então, quando eles observaram, quando eles viram a Operação Lava Jato e todas as manifestações, muitas dessas pessoas se sentiram tocadas, se sentiram que a vida tinha um sentido para elas. Tinha um sentido. Agora nós estamos, de fato, sendo úteis para o país. Nós estamos mudando o país, mesmo que seja uma justiça seletiva. Mas agora nós estamos combatendo a corrupção, a impunidade dos poderosos. Nós estamos, de fato, vingando o nosso país. Nos vingando daquela opressão que a gente sempre teve e agora o Estado está pagando pelos seus próprios crimes. Só que Sérgio Moro, ele tinha um limite. Ele não ia conseguir, na visão dessas pessoas, chegar mais além. Então, por isso que eles tinham que empurrar Sérgio Moro, apoiar Sérgio Moro, mas, eventualmente, em um determinado momento, Moro não teria mais forças. E aí surge a figura de Bolsonaro. Bolsonaro surge, falando aquilo, e esse é o segundo motivo, falando aquilo que a população sempre teve vontade de falar, mas nunca pôde. E ele falava a linguagem da população. Ele era autêntico, então ele ia no programa de televisão, ele falava aquilo que ele queria, ele falava aquelas falas agressivas, falava que tinha que matar 30 mil, e as pessoas acham que, de fato, tem que matar 30 mil. Falou que tinha que fuzilar Fernando Henrique Cardoso por conta da venda das privatizações. E as pessoas também acham isso, bandido bom é bandido morto, e as pessoas acham isso. Então, pelo fato dele desafiar o sistema, as pessoas viram em Bolsonaro alguém que poderia dar continuidade nesse processo que foi iniciado pela campanha, pela Operação Lava Jato, pelo Sérgio Moro, e aí a imprensa também tem uma parcela de culpa, porque uma parte da imprensa culpou, deteriorou a classe política, e quando surge um candidato, surgiu lá em João Dória, era o candidato apolítico, ele teve muito sucesso, e Bolsonaro consolidou essa visão como sendo o candidato anti-sistema, o candidato anti-governo, porque ele falava aquilo que a população sempre queria ouvir, e ele dizia que ele era um candidato honesto, e por ele ser honesto, ele iria limpar o país de toda a corrupção. Isso tocou as pessoas, e as pessoas introjetaram o sentido da vida delas ser a eleição de Bolsonaro. Por isso que quando nós fazemos alguma crítica a Bolsonaro, Sérgio Moro, é como se nós estivéssemos criticando essas próprias pessoas, porque na verdade você está criticando a causa de vida delas. Eu vou deixar aqui um link na descrição, além do primeiro vídeo que eu falei sobre o João Willis, o vídeo que eu fiz ontem, intitulado Bolsonaro destrói Sérgio Moro. E aí, filtre os comentários pelos comentários mais recentes, e você vai ver comentários extremamente agressivos em defesa de Sérgio Moro e em defesa de Bolsonaro. Mas quando a gente para para analisar, por que essas pessoas têm tanto apreço por Moro e por Bolsonaro? Ambos não fizeram absolutamente nada para a vida dessas pessoas, não influenciaram diretamente a vida dessas pessoas. Tudo bem, Sérgio Moro mostrou que os poderosos, que o banditismo não passaria impune, mas não há algo concreto feito diretamente para as pessoas. E Bolsonaro também não fez. Ele tem quatro anos aí, tem mais três, quatro, tem mais quatro anos para fazer algo concreto para a vida das pessoas, mas até o momento ele não fez nada. Então, por que as pessoas têm tanto apreço por essas duas figuras? Quando você faz críticas ao Lula, e as pessoas vêm aqui defender Lula, você até entende, Lula fez muitos programas sociais, ajudou muitas pessoas, influenciou diretamente a vida das pessoas. Mas Sérgio Moro não fez nada. Ele era um juiz, agora ele é um ministro, agora ele pode fazer. Bolsonaro sempre foi um deputado, agora ele é presidente, ele tem muito tempo ainda para fazer algo concreto para a vida das pessoas, mas ainda não fez. Então, por que essas pessoas têm tanto apreço por essas duas figuras? Porque, na verdade, Moro e Bolsonaro são a própria causa de vida dessas pessoas. Então, quando você os ataca, quando você os critica como se você estivesse criticando a razão para que essas pessoas existam, a razão para esses militantes existirem. Então, veja lá, convido você para ver os comentários desses vídeos. E tem um outro fator, que é a percepção do Estado. A Lava Jato, juntamente com uma parte da imprensa, deteriorou a classe política e principalmente o Estado. E muitas pessoas da classe média, elas sofreram uma proletarização por conta das últimas crises. E uma coisa no Brasil que nós temos muito é o medo da proletarização. Por quê? Porque, apesar de não haver trabalho injusto, ou melhor, trabalho indigno, porque nós vivemos sob uma influência da ótica protestante, da vertente protestante, do protestantismo, e mesmo que você fale, mas nós somos cristãos, somos a maioria católico, mas nós tivemos, sim, uma influência protestante. A ótica protestante fala que não há trabalho indigno. Mesmo o trabalho braçal, porque todo o trabalho é digno desde que ele seja bem feito. Só que, como no Brasil nós tivemos ainda uma forte influência da escravidão, nós observamos, nós culturalmente acreditamos que o trabalho manual é um trabalho menos digno, porque é um trabalho muito parecido com um trabalho escravo. E quando a classe média, ela se proletariza, passa de fazer um trabalho intelectual para fazer um trabalho braçal, ela se revolta porque se sente menos digna. E projeta a sua culpa para o Estado. Porque a culpa é do Estado, que agora ela está numa situação, antigamente numa situação melhor, e agora numa situação pior. E a culpa é do Estado em detrimento do setor privado, que o setor privado é o setor da honestidade, o setor da meritocracia, onde os esforços são reconhecidos. Em contrapartida, o Estado é o ambiente da corrupção, é o ambiente dos privilégios, é o ambiente da impunidade. E é por isso que começa a surgir um sentimento contrário ao Estado e também um sentimento contrário ao populismo. Porque o populismo, ele utiliza as camadas mais pobres para se eleger. E a classe média, ela se acha superior a essas pessoas e quer protegê-las porque o Estado está enganando os mais pobres. Porque o Estado fica com políticas assistencialistas para conseguir se perpetuar. E a classe média se revolta com isso porque essas pessoas que são beneficiadas aumentam o tamanho do Estado. Aumentando o tamanho do Estado, aumenta a corrupção. E aumentando a corrupção, você mantém toda aquela, essa engrenagem girando. Então o Estado, na verdade, ele é um ser muito mau que utiliza as camadas mais pobres somente para se eleger. E aí dá benefícios, mais benefícios para essas pessoas. E a classe média tem a sensação de que ela precisa proteger as camadas mais desfavorecidas porque ela é superior. Então não queremos o populismo porque o populismo só está enganando os mais pobres. E Bolsonaro surge porque ele é visto com o seu discurso do mercado como sendo alguém do mercado. Então alguém livre da corrupção, livre desse sentimento dos privilégios, livre desse sentimento da improdutividade e alguém que vai combater o Estado, o Estado todo esse ambiente mal que já nos prejudicou, nos proletarizando. E é por isso que todos esses elementos, claro, existem outros, mas você começa a perceber que a eleição de Bolsonaro é muito mais complexa do que o João Willis falou de simplesmente homofobia. Nós temos vários outros fatores que combinados, vários sentimentos, vários pensamentos da classe média que combinados levam à eleição de Bolsonaro. Então é uma sucessão de fatores, é uma combinação de fatores que faz com que Bolsonaro seja eleito e não somente homofobia. Porque quando o João Willis fala que é homofobia ele somente reforça aquela narrativa que foi feita lá atrás de que tudo passava de um plano à saída dele para deteriorar, para prejudicar a imagem de Bolsonaro. Mas o que você acha? Você concorda com o João Willis que de fato é homofobia que elegeu Bolsonaro? Quais são outros elementos além do antipetismo e além dos elementos que eu falei aqui para você que você acha que favoreceram a eleição de Bolsonaro? Deixe aqui nos comentários, compartilhe o vídeo e lembre-se vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.